Cê é louco cachoeira Só um salvinho meus parceiros, rapaziada da hora como que cês tão Família, vou trazer uma moto aqui mano, inédita pra vocês Cês provavelmente já viram na thumb do vídeo, certo meus parceiros Tô aqui com a GoPro, meu celular ficou lá carregando no Clebinho Quem me fortaleceu essa moto foi o Clebinho, o Instagram dele tá na descrição E a famosa F800R A purezinha aí meus parceiros Rapaziada, F800 meu patrão Essa aqui tá a furo hein, F800R, certo meus parceiros Mano, Clebinho soltou pra nós aí família, famosa três letras né, tá ligado E aí mano, o homem é doido, ele fez uma aposta comigo que eu tenho uma hora pra mandar ela pro corte e cortar a moto Só que mano, eu nunca dei grau em foguete família, sem condições Vou ter que perder essa aposta aí, vamos pôr ela na chapa ali, mas com moderação Mano, a moto mais forte que eu empinei foi a XRE, não tem como eu pegar um foguete desse aqui e já, cê é louco Mas aí família, a moto é boa demais mano, um pouco que eu andei aqui já deu pra perceber que ela é muito boa Mas é isso, vamos lá pro videozão, já deixa seu like, certo? Segue o Instagram do Clebinho aí família, dá uma moral nele, certo? Ele tá abrindo uma mecânica, então é muito bem vindo a força, certo? E vamos de marcha lá né, pro videozão Ó a pureza aí ó, já sacamos os retrô Cês sabem, na verdade já veio sacado, vai, não vou mentir não E é isso meus parceiros, ó A purezinha, a famosa F8 Vamos pôr a câmera no capacete ali e vamos meter marcha Tá engatado aqui família, senão eu ia ligar pra vocês, mas aí nós já ligamos no capacete, certo? Só marcha Aí meus parceiros, tá piscando, tá gravando, certo minha família? Vamos de marcha, um F8ão Cês sabem, essa daqui não é a Zalta, é a R Certo meus parceiros? E vamos de marcha Tem que ir acostumando com a moto né família, cês tá ligado Vamos jogar Neutrinho aqui Aí o bagulho louco Ave Maria Nossa, o bagulho é máquina hein família Cê é louco Vamos pôr um gás ali né meus parceiros, cês sabem Nossa senhora meu patrão Essa moto é chave hein mano Tá pega e anda muito louco Bem que o Clebinho falou mano, o painel dela é analógico, tá ligado? Tipo o digital aqui é só o marcador de combustível, marcador de marcha Mas em si o painel ali ó É analógico Poxa, eu dei uma tuxada ali, quando eu vi eu já tava 160 louco Ave Maria Vamos de marcha família, vamos ficar no farol não Tipo assim rapaziada, tocar nós toca qualquer uma né meu patrão Mas pôr na chapa fio, aí cês já sabem mano O bagulho é louco Que é muito pra mim meu patrão Nunca dei grau em foguete Nem sei como que é parceiro Com certeza não é igual ao XRE, os caras é a mesma coisa, é o caralho tio E é a força do bagulho Não conheço o freio A moto é um chumbo Aqui na tocada nós toca qualquer uma, pode pôr na mão do pai Agora grau não é comigo não tio Nas motas assim, só se eu pegasse uma pra mim e treinasse Cê é louco, o cara me deu uma hora, ele tem que me dar um mês Nossa, mas é chave essa moto hein mano, ave Maria Tamo sem retrô né, aquele desacatinho de F8 cês sabem Desacato de F8 Cê é louco meu patrão Vamo colocar um gás aqui meu patrão Que o bagulho é louco, certo? E é isso minha família Que que cês acham do GLM de F8 Já deixa suas ideias aí Cês curtiu? Pela thumb aí Cês acham que combinou? No final desse vídeo vai tá mostrando uma cena minha aí Onde abastece essa moto? Se liga meus parceiros Opa Suave Coloca 25 pra mim De comum 25 Qual que é a diferença de preço? Não, pode ser a comum mesmo Olha família, onde abastece o bagulho Eita É aqui ó Essa é diferenciada hein meus parceiros Essas ideias aqui é só pra enganar o bobo Só macha minha família Colocar 25 né Nossa tio Ufa Que susto mano Eu só tô acostumado a pagar com o celular Meu celular ficou lá Olha Deixa eu já passar aqui Ô moça Passa pra mim 25 Por favor é débito Por favor é débito Sim Obrigado viu Não precisa não Nossa também foi um susto agora hein meus parceiros Certinho patrão Certinho patrão Valeu hein Forte chão do bagulho abastece porra Vamos de marcha minha família No F8 de manobra Eita Eita Paga é peso hein moleque Pegar aqui que já tá aberto o farãozinho Cê é louco Essa moto é um peso do creco Vamos ver se o pai vai desenrolar no corredorzão então Travar o cap Cê é louco meu patrão Joga na mão do pai os foguetes que o pai desenrola Só não prometo grau Mas a tocada cês já sabem Cê é louco Que foguete moleque Anda hein É doido é Imagina no noturno Fuga de F8 Cê é louco doido Ó dá uma tensão Ai Quase que nós não passamos Fuga de F8 Aqui não pega nem Nem se eu tiver de BMW Que anda hein meu patrão Vamos puxar pra cá Vamos dar uma puxadinha ali no estado né família Mano a ciclística da moto Não tô sentindo com tristeza Eu acho que nem tem muito Pouquinho Nós arrisca né Mas nós Mas nós não garante né Que eu corto essa moto Eu corto tio Agora eu não sei se eu vou segurar ela Mas que eu mando ela na chapa Agora se nós vai virar depois Aí já não é comigo né meu patrão Você é louco Deus me livre Olha que nave mano Olha o tamanho disso aqui É um AB King 1300 1200 Sério É pelo mesmo hein Agradece meu parceiro O Clebinho Família Dá uma moral lá pra ele Eita Olha o freio É bom hein mano Meus parceiros Dá uma moral no Instagram do homem Vai tá aí na descrição Certo Moleque é pureza mano De verdade Certo E é o seguinte Tá abrindo a mecânica Vai ser nosso novo mecânico Aí fechou Então é marcha meus parceiros Agora vocês vão ver O Clebinho muito presente Aqui no nosso canal Certo E tá ligado Vamos de marcha Nem sei se essa moto tem seguro Se não tem Nós tá metendo marcha Sem entrou Tá chave O bagulho já deu 130 Só nessa tuxadinha Mano O bagulho aqui tá voando A bag Cê tá doido Meu patrão Vamos dar um pião De quebradinha De quebradinha De F né Já já nós joga ela Na pista ali Cê tá louco Meu patrão Apagou a reserva Vem Clebinho 25ão Mano Como que aquele porra Dá grau com essa moto Mano O bicho é o grau mesmo Família Não tem pra ninguém não Clebinho Cê tá louco Mano Eu ainda não tô nesse nível De dar grau Com um foguetão O Giannone O Giannone Que é o homem Mano Que é o grau Fazia de Mano Fazia de tudo Com a XRE Pegou a XJ Veio meio na mansa Agora que ele já tá O puro na XJ Imagina eu Cê é louco Eu vou pegar essa moto E vou cortar ela Uma hora Eu como Acho que o Clebinho Acha que eu sou muito bom Não é possível Mano Ô cachorro Não é possível Que ele acha Que eu sou esse grau Todo Que ele botou A fé em mim Cachorro do mangue Mesmo Esses dias Nós colou junto Ele falou Mano Cê tem que travar A perna no tanque Cê dá grau Com a perna aberta Trava a perna Aí o cara vai Ele é muito louco Ele vai e me fala Em uma hora Eu cortar essa moto Num grão Eu não travo Nem a perna Do tanque ainda Porra Sem emoção O bagulho anda muito Imagina isso aqui Na mão dele Nossa O bicho faz de bicicleta É bicicleta Olha o tamanho Do bagulho É um canhão Rapaziada Espero que a filmagem Esteja no pelo Aí pra vocês O áudio Esse vídeo É inédito É que é Vídeo único É raro E a tocadinha Do painel F8 Se fosse a alta Eu acho que Eu desenrolaria mais Mas nas baixas Aqui nós É zica também Dá pra dar As fugas Já Quero ver não Quero ver não Tá fio Nós desenrola Nós só não Dá grau Não vai dar grau Dando fuga Segunda Olha Só olha pra um lado É doidão Você é louco Matrão Ai cachorro Ah pelo menos Uma tirada de giro Eu vou mandar Isso é certeza Você é louco Esse cara fala Que BM É motor de plástico Mas nós ponha No plástico Então Pra derreter Vamos pôr o plástico Pra derreter Você tá maluco Meu patrão Vamos ver Se ela é boa Cê é louco Cachoeira É a nave É a desejada Vamos ver Esse banco do garupa É bom mesmo Eita É automático Meu patrão Chama Piloto automático E tudo Essa moto tem É nada Sabia não Desse recurso Você sentou No banco do carona Ela fica automática Vocês acreditam Nisso família Caralho A BM É embaçada Nossa O barulho Dessa moto É muito lindo Ele tá com escape Tá com frito Eu acho Mano O bagulho É sacalcando Dessa bagaceira Aqui hein família Se vocês gostar Desse vídeo Vocês já sabem Comenta aí Que eu vou trazer Soltando Ah quero saber De nada Clebinho Que se lasque A oficininha dele Ali agora Chama Vamos ver Se ele vai me ver Cachorro louco Do caralho Vamos botar Na chapa Agora Na avenida Do estado Agora Agora nós Vamos ver Se essa porra Anda mesmo Cê é louco Boga Anda demais Família Você tá maluco Vamos dar uma Tuchadinha Né Ia Cê é louco O freio do bagulho Mano Não tem pra ninguém Não Muito bom Esse freio Louco Tão mãe Do disco Também Né Então vai Fechar a viseira Eita caralho 160 Eita caralho Vai voar meu bagulho Tio Eita porra O bagulho anda demais Agora tem radar Aqui Esse bagulho Vai voar O que tem aqui dentro Só minha carteira O medo é estourar A corda Vou pegar voltando aqui É pra lá Que dá pra acelerar Cê é louco Tá caralho 160 Família Não dá muito Olha o freio Como é bom Paz Freio é bom Também Não dá pra porra Cê tem que frear Cê é louco Família Apaga a chave Pode ir pá Motão da pega Nunca tinha andado Olha o freio 60 Aqui Vamos dar uma estilingada Agora Segunda Paralho 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 Você bateu 170 Pelo que eu vi De terceira marcha Vai se poder Não é possível Um bom Que tem sido É família Vou ficar devendo os graus Não tenho coragem De puxar esse bagulho Aqui não Cê tá louco Olha o tamanho Da moto O bagulho É um tramboio Cê é louco Cê é um tramboio Não dá não Deixa pro Clebinho Olha esse cap Escapizão do bagulho Chave Sem retro Sem nada Clebinho é cachorro Não tem rodar Não Mano O bagulho Vem muito agressivo O grau de foguete Família Cê é louco Doido Cê é louco Família Tem que ser de primeira Eu acho E jogar a segunda Num alto Sei lá Eita Canhão do caralho O bagulho Cê aperta pra dentro A seta Pra desligar Cê é louco Doido O bagulho Anda muito Tenta dar umas Arribadinhas De primeira Vai Mas só o cabo Também Cê é louco Usar a embreagem O bagulho Vem como Vem de uma vez Eu nem sei Como que é Essas ideias Esse freio É bom Mas a posição Já é mais speed Tá ligado Família Eu já não par Posição do freio Mais speed Tá ligado O Clebinho falou Que eu acho Que não cabe Ela não vem Como tem que vir Como tem que vir Tá ligado Tem que ser de embreagem Eu tô É doida Mandar um grau De embreagem Nessa moto Que nunca Vambora Vamos devolver A máquina Se vocês Quiserem Eu faço O homem Sacar o cano Vamos gravar Aquele Curte muito Aí O bagulho Dá 160 Mó rápido De terceira Marcha Tio Você tá Maluco O cara Tem que ser O toque Eu tiro Meu chapéu Pro Clebinho Família O bicho É ruim É ruim É ruim No grau Ele mandar O que ele manda Bicho É embaçado Ele mandou Como Logo o pé Tipo A perna direita No freio E a perna Esquerda E a perna Esquerda No estribo De trás Do lado direito Também Tá ligado Ah não O cara Fazer isso Aí O cara É cachorro Vamos chegar Ali na oficina Dele Ali família Pra quem é Aqui do ABC Dá uma tensão Dá uma força Certo Vocês sabem Que o Clebinho É zica Moleque É merecedor Você é louco Meu patrão É nave Demais Eita Maluco É doido Vou falar Vou falar Que eu cortei O bagulho Mas aqui Quase virei Ufa Cheguei na hora Meu patrão Tá Cortei 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 Cê vai Cê vai ver Só hoje No coisa Quase virou Tio Não Foi um corte Não sei se foi um corte Foi antes do corte Pai Isso não tem como Foi antes do corte Não é aquele cara ali não Nossa Igualzinho Qual que é o endereço Aqui Já fala Aqui Ixi Rua Japurá Você que vai atender os cara Chama a família Só o macho Certo meus parceiros Tamo juntão